Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a posse de Renato Janine. Ao dar posse ao novo ministro da Educação, o acadêmico Renato Janine Ribeiro, a presidente Dilma Rousseff fez duas declarações, às quais você deve dar crédito apenas até certo ponto, o ponto de interrogação. Numa dessas declarações, a presidente assegurou que os cortes orçamentários que estão sendo feitos agora em função do ajuste fiscal não afetarão os programas essenciais e estruturantes do Ministério da Educação. Ora, a presidente não sabe nem quanto vai ser cortado. Os ministros da área econômica estão justamente debruçados sobre essas contas e algumas cifras podem sofrer alterações em função de decisões que o Congresso ainda terá que tomar. Certas áreas da educação já se queixam dos torpes. Só nas universidades, por exemplo, a tesourada foi de 30%. Algumas das universidades têm dificuldades para manter serviços essenciais, como segurança e limpeza. Portanto, convém esperar um pouco mais para ver se as intenções da presidente não tropeçarão nos fatos. Noutra declaração duvidosa, Dilma Rousseff afirmou que o petróleo extraído do pré-sal vai assegurar nos próximos anos uma renda contínua, permanente, para o Ministério da Educação. Vem aí, nas palavras da presidente, uma revolução educacional. Ora, 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 ora. A Petrobras está mergulhada em crise, como sabemos todos nós. Essa roubalheira que se instalou na estatal fez com que ela cortasse fortemente os seus investimentos. E o modelo de exploração do pré-sal adotado pelo governo prevê, concentra na Petrobras os investimentos. Prevê que a estatal faça fortes investimentos. Investimentos que ela não está conseguindo fazer na proporção planejada. Portanto, este programa de exploração do pré-sal vai sofrer atraso. Assim, se você não quiser fazer papel de bobo, como disse no início, convém levar essas declarações, dar crédito a essas declarações da presidente, apenas até certo ponto, o ponto de interrogação. Boa noite.